Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Bom galera, é o seguinte, eu já tava todo bobo aqui que ontem chegou pra mim essa mochila da Stanley. Muito top de linha, mochilinha pra carregar ferramenta. Tem uns compartimentos interessantes e uma parte bem almofadada aqui ó. Aí, eu tô aqui curtindo, levei ela pra obra hoje e tal. Quando eu chego em casa, olha o que que tem aqui ó. Olha o que que tem pra mim aqui, vou abrir. Aí eu fico feliz. Vamos ver o que que a Stanley mandou pra mim. Olha aí galera, ó. Olha isso. Pera aí, meu amor. Olha aí pessoal, o nível a laser. O nível a laser, deixa eu ver ele aqui. Uh, top de linha. Aí. Olha que bacana, ó. Olha que top de linha. Aqui eu tenho, deixa eu ver, segura meu amor. Aqui eu tenho ó, um arrebitador. Tem um arrebitador pró também da Stanley, ó. Segura papai. Uma chave de grifo, ó. Top, essa aqui é top. Top, 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 top. Eu me amarro, sai bichinho. Segura papai, se que é pesado. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Olha isso. Caraca. Com alicate pra cortar vergalhão. Da Stanley também. Ixi, vai ajudar muito na obra, hein. Ó, que bacana, galera. Olha que top de linha. Muito maneiro. Isso aqui é a trava dele, ó. Tem que tirar uma trava ali pra ele poder abrir. Olha aí. É isso aí, galera. Olha o que que chegou pra gente. Chegou muita coisa bacana. Pera aí. Olha isso. Chegou muita, muita, muita coisa bacana, tá? Gostou, hein, Sér? É, mas eu quero ver aquilo. Esse aqui? É. Segura, tá? Uhum. Esse é o modelo, deixa o papai ver. Esse é o modelo Cross 90. 90. É, galera. Vou fazer pra vocês um reviewzinho desse aqui, beleza? Show de bola. Show, show, show. Muito maneiro. Ele vem com suporte aqui, ó. Esse é o suporte pra poder agarrar. Vai ter até um demonstrativo aqui, ó. O que que a gente vai falar pra Stanley? Fala, Stanley, muito obrigado. Stanley, muito obrigado. Fala assim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Por quê? Porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, galera da Stanley. Em breve vai ter uns passo a passo pra vocês e aguardem, porque vai vir sorteio pra vocês aí, hein. Pode aguardar que vai ter bastante sorteio pra vocês. Valeu, galera. Deixa eu me divertir agora com as ferramentas. Eu tô até hoje.